Tchau, amor. Tchau, amor. Bom trabalho. Tchau, irmã. Ai, tomara que ela não volte pra atrapalhar a gente. Mas eu tenho uma coisa pra te falar. Eu não tô satisfeita mais com essa história escondida. E eu quero saber que dia que você vai terminar com ela. Porque a Larissa nunca foi pra você, João. Você sempre me quis. Desde o começo da relação. Mas e aí? O que você vai fazer? Relaxa, Ana Clara. Eu vou terminar com ela hoje ainda. Eu vou falar com ela, sentar e a gente vai colocar um fim nisso tudo. Eu vou ficar com você. Você sabe que eu amo você. João, tem seis meses que você me fala isso. Agora eu posso confiar em você mesmo? Porque, meu bem, eu tenho vontade de sair com você de mandada na rua. Eu tenho vontade de falar que eu te amo. E eu não sei quando eu vou poder fazer isso. Ana, eu já te falei. No momento certo eu vou conversar com ela e resolver tudo isso. Não precisa ficar desconfiado assim. Já te dei motivo pra isso? Engraçadíssima. Minha chave. Mas é que eu quero sair desse estado com você. Eu não me sinto confortável. Apesar de parecer que eu fico super confortável. Mas eu não fico confortável. Eu quero ser. Você não acha que era bom a gente curtir o momento? Então vamos. Amor, eu esqueci a... Não, irmã. Não é o que você tá pensando. É porque ele tava com o dente sujo. Aí eu tentei ajudar. Suja. Vai ficar a sua cara que eu vou arrastar ela no chão agorinha. João, que palhaçada é essa? Eu saio pra trabalhar e é assim que você faz. Calma, não é isso. O que você tá pensando não? Ela só tava me ajudando. É... Você acha que eu não sei que você vem aqui por causa do João? Você não tem macho na sua vida, não? E aí quer ficar pegando macho da sua própria irmã? Como você é baixa, garota? Você é baixa. Você é suja. Some daqui agora. Ah, Larissa. Quem é você pra me chamar de baixa e de suja? Eu sei quem você é. Você não é essa pessoa maravilhosa que você mostra pros outros não, tá? Olha, não é melhor vocês duas se acalmarem, não? Cala a boca, João. Cala a boca. Vocês dois nessa história estão errados. Eu tô me sentindo traída pela minha irmãzinha linda, maravilhosa e pelo meu marido. Olha que legal. Ah, irmã, por favor, né? Hora dessa, deixa eu te falar. Olha pra mim, tá claro porque ele me prefere. Tô olhando. Tô olhando a pessoa imunda que você é. Eu quero vocês dois agora, fora da minha casa. Você tá entendendo? A casa é minha também. Você não pode expulsar a gente assim, não. A partir do momento que você me trai, e você também, eu posso sim, eu tenho esse direito. Some agora daqui. Vocês dois. Anda!